Música CPI da Alerj vai encaminhar solicitação à Comissão de Orçamento para cancelar o contrato do Detro com o consórcio Rio Parque em Carioca. Os parlamentares também vão pedir a extinção do Departamento de Transportes. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação de agências reguladoras e serviços delegados, promoveu um intenso debate nesta quinta-feira. Foram ouvidos os representantes do Detro, Detran, Polícia Militar e da Casa Civil sobre as denúncias de irregularidades nos contratos, na prestação de serviços e nas fiscalizações. Dezenas de irregularidades, como nós vimos, motores de veículos, um verdadeiro desmanche, placas, amortecedores, enfim, uma infinidade de peças retiradas dos veículos. A gente, em muitos desses pátios, encontrávamos o próprio capu levantado, lacres rompidos, enfim. Então, por tudo isso que nós vimos, é claro, nós oficiamos tanto o Detro como o Detran, como o governo do Estado e estamos pedindo imediatamente a suspensão, o cancelamento desse contrato. Já, inclusive, entramos com essa denúncia no Tribunal de Contas do Estado, que nos sugeriu que viéssemos à casa para suspender o contrato por aqui. E aí, depois, retornar ao Tribunal de Contas para, de uma vez por todas, esse contrato ser cancelado. Porque é uma vergonha uma empresa que não cumpre nenhum dos requisitos ter voltado através de uma concessão da qual ela participa e, certamente, ela é a dona dessa concessão. Para o deputado Felipe Poubel, há indícios de que o Detro estaria favorecendo as empresas de ônibus. Nós vemos várias operações, perseguições ao transporte alternativo e ao transporte irregular não acontecem essas operações. E nós, eu mesmo já me deparei com diversos ônibus em estado deplorável. Pneus careca, vidro rachado, sem ar-condicionado, o elevador para deficientes não estando funcionando. Então, para as empresas de ônibus tudo e para o trabalhador do transporte alternativo nada? Não, as fiscalizações têm que ser igualitárias para todos. Então, a gente está combatendo isso. Isso nos leva a suspeitar de pagamento de propina por parte das empresas de ônibus para os agentes públicos que estão responsáveis por essas fiscalizações. E nós estamos aqui para combater toda e qualquer corrupção no estado do Rio de Janeiro. Foram diversas irregularidades e denúncias ao longo das reuniões e fiscalizações da CPI e da Comissão de Combate à Desordem Urbana, fazendo com que os parlamentares criassem o Estatuto da Blitz. Diante de horas de discussão aqui, nós chegamos a algumas recomendações. O primeiro delas é cobrar do governo do estado, que nos envia a mensagem, como bem disse o deputado Alan Lopes, enviando a mensagem, a qual foi aprovada aqui nessa casa no final do ano, que é o Estatuto da Blitz, um apanhado do que há de mais moderno na legislação federal, na legislação estadual, de todos os estados da federação. Um estudo que foi dirigido com pessoas vinculadas a universidades, agentes federais, agentes estaduais, operadores de trânsito e toda a sociedade civil que colaborou para um texto moderno, eficaz, que vai botar ordem nessa zona. Mas, infelizmente, não veio até agora. Então fica aqui a cobrança nossa que o governo do estado nos envie essa mensagem. Os parlamentares vão convidar representantes da Secretaria de Transportes do Detro para a próxima reunião. Além disso, querem que a Polícia Militar promova o retorno à corporação dos PMs cedidos às prefeituras. O deputado Rodrigo Amorim, presidente da CPI, vai pedir a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão. Ficou a recomendação para que o governo do estado possa devolver policiais que estão em claro desvio de finalidade, cumprindo missão de prefeituras para um papel que não é dele. Há uma dificuldade, há um déficit operacional nas tropas. E eu tenho convicção que ao invés do policial militar, da honrada Polícia Militar, estar nas ruas, fardado, dando um aparato, um ar de legalidade a essas covardias, que ele esteja nos batalhões combatendo a criminalidade. Legenda Adriana Zanotto